Fala minha gente, beleza pura? Esse é Gerset, eu sou o coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Nós estamos jogando com a PUR. Nós temos o objetivo de fazer com que a companhia se torne a maior companhia da Áustria. Nós estamos com a base em Viena. E eu adiantei um pouquinho a situação, vou mostrar para os senhores. Bem de boa. Eu adiantei alguns meses e estiquei o máximo o lucro da venda de carros. Aumentando os preços, porque a gente não tem capacidade de produção. A gente só vai ter capacidade de produção quando a fábrica ficar pronta. A fábrica de Budapest tem 11 meses para que ela fique pronta, a construção dela termine. Nesse interim, eu fiz algumas peças. A gente já tinha feito o chassi. Eu fiz mais um motor. Mais um não, esse seria o primeiro motor. E fiz uma transmissão também, uma caixa de câmbio. Que vai ficar pronta daqui a 3 meses. E o motor vai ficar pronto daqui a 9 meses. Essas duas peças foram voltadas para o Phaeton. Vai ficar pronta daqui a 9 meses. Tem potência maior, esse motor. Talvez a suavidade, a gente ganha um pouquinho mais de suavidade também. Com fiabilidade, a gente perde um pouquinho. Isso não é bom. E nem na produção. E na produção também é um pouquinho... O motor mais difícil de se fazer. Também não é muito bom. E o nível dele é 28. E ainda é mais caro. Quer dizer, é bem difícil desenvolver peça. No nível difícil, né? Que a gente está jogando. Bem difícil. Não sei se a gente vai usar esse motor. Ele pelo menos é mais potente. Talvez seja legal. Talvez não. Esse aqui é bem barato. E ele é muito confiável. Ele não quebra. Nosso é confiável também. Mas um pouquinho menos. Só um pouquinho. O que é muito importante na peça. É muito importante nesse modelo de veículo. Eles querem um carro que dure. Um carro que não quebre. Certo? Então a gente já viu o motor. A caixa de câmbio, se eu não me engano. Ela ficou legal. A outra também ainda é melhor. Mas acho que ela é mais simples. O custo aumenta um pouquinho. Ela é mais leve. Isso. Ela é bem mais leve. Tem 11 quilos de diferença. A gente tem uma peça. Potência. Um pouquinho menos. Desempenho. Menos também. Confiabilidade. Menos também. Tinha que ser mais confiável. Pelo menos essa peça aqui. E era um pouquinho mais cara. Também. Então eu desenvolvi peças mais ou menos boas. Bem complexo. Para o nível de tecnologia que a gente tem. A gente está competindo com empresas que já estão no ramo há mais tempo. Então está um pouquinho complexo. Essas peças não ficaram tão boas. Mas a gente vai analisar isso para frente. Bom. O que vai acontecer? Eu vou passar até a fábrica ficar pronta. E vou analisar também as possibilidades de a gente fazer um outro veículo com essas peças. Certo? Vou. Então vou fazer isso em off. E quando a fábrica ficar pronta. A gente volta. Bem. Passei um mês. E nós tivemos já algumas novidades interessantes. Eu esqueci de falar. Uma situação importante. Nós desenvolvemos a cabeça em T. O que é bem legal. De repente a gente vai. Eu vou fazer um motor. Vou ver com certeza a possibilidade de a gente fazer um motor. Na cabeça em T. Vamos dar uma olhada. Por exemplo. Um motor em linha. A gente botando quatro cilindros. Talvez. Eu fiz um três. Na verdade. A gente. Eu acabei de fazer um três. E a gente está usando no motor. Do nosso carro. Um. Dois. Dois cilindros. Válvula em T. Aumenta muito a suavidade. RPM. Ela mantém. Aumenta muito a confiabilidade. O que é muito importante para esse veículo. E combustível. Ela mantém também. Agora. Ela é mais difícil de fabricar. E mais difícil de produzir. E um pouquinho mais cara. O peso é o mesmo. Então. Seria importantíssimo a gente fazer. Uma. Um motor com válvula em T. Porque aqui o ar entra. E aqui saem os escapamentos. É bem mais eficiente. Do que. Do que essas aqui. Por exemplo. Essa aqui já tem duas entradas. A Two Stroke. Acho que essa aqui é Dois Tempos. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Dois Tempos é leve. Ela é pequena. Ela joga o RPM lá em cima. Mas ela não é confiável. Ela pode quebrar. É bom para um motor. Esporte. Como está aqui escrito. Bom. Motor em T. Ok. Seria legal. Vou fazer. Com certeza. Já é. Uma missão. Bom. Antes disso. A gente tem que entrar no IPO. A gente tem que lançar a nossa. A nossa empresa no mercado de ações. Porque o fluxo de caixa não está dando. Não está batendo. A gente vai zerar. Vai passar. Vai entrar no negativo. E no caso. A nossa companhia não tem nenhuma. Nenhuma linha de crédito. Se a gente entrar agora no negativo. O jogo acaba. Certo. Então. Então a gente não quer que isso aconteça. Se a gente pegar título. Não tem também a possibilidade de a gente pegar título. Nenhuma. Instituição financeira está oferecendo títulos para a gente. Mas o Banco da Rússia está disposto a oferecer um empréstimo de 25 mil dólares. A gente vai pagar 600 por mês. A gente pode pagar até 600 por mês. 25 mil dólares. O que não duraria muito. O que não duraria muito. Duraria dois meses só. Então a gente não tem saída em operação financeira. Aparentemente. A gente só tem a saída na oferta pública. A gente vai ganhar 2 milhões e 600. A gente vai entrar. Sim. Ok. Com isso a gente está garantido. Que o fluxo de caixa vai funcionar até a construção da fábrica. 160 mil. Se nada mudar. Aparentemente a gente vai ter aí um prejuízo de 160 mil. Daqui a 10 meses. Mas. Esse prejuízo vai aumentar um pouquinho. Porque. Eu acho. Que eu vou desenvolver outro motor imediatamente. Se bem que tem um motor desenvolvendo em 8 meses. Seria um exagero. A gente fazer um outro motor agora. Seria um exagero por completo. Pelo menos esperar esse motor ficar pronto. Mas. De qualquer forma foi bom. Ter começado a trabalhar o motor. Porque nos liberou a tecnologia. Nos fez avançar. Aqui. Na aptidão do design. Estamos a 6,75 em todos. Aqui desbloqueia a 11. Aqui desbloqueia a 7. Motor em V. Por exemplo. 7,98. Quase 8. 25 por semestre. A gente não está jogando dinheiro. Mas seria legal a gente começar a jogar. Um pouquinho de dinheiro. Nos. Nos motores. Né. Aqui por exemplo. A gente poderia jogar. Sei lá. 1.000 dólares. Não. Vamos bloquear não. Vamos botar 1.000 dólares aqui. 1.000 dólares no chassi. É. É 800 dólares no chassi. Bem pouco. 8.000 não. 800. Bem pouquinho. Só para começar. No câmbio. Bota. 450. E veículos. 500. Vamos deixar mais ou menos assim. A gente vai ter. Vai aumentar um pouquinho o gasto com. Com peças. Aumentou imediatamente o ganho por semestre. Por trimestre. Né. Um pouquinho de nada. Mas. Bom. Já começa a contagem. Daqui a pouco a gente aumenta mais um pouquinho também. Quando a gente começar a ganhar dinheiro. Então faltam 10 meses para a construção. Faltam 8 meses para as peças. Ok. Eu vou fazer um cortezinho. E daqui a pouco a gente volta. Se tiver alguma coisa interessante. Para mostrar o volto antes da construção da faixa. Fábrica. Perfeito. A situação está evoluindo. Nós estamos com as peças quase prontas. Falta um mês para o motor. E faltam 3 meses para a fábrica de Budapeste ficar pronta. Mas eu estava. Dando uma olhada nas ações. E se passaram 5 meses que a gente fez. O IPO. O IPO. Que a gente entrou na bolsa. E agora a gente pode. De comprar ações. O nosso preço caiu bastante. Está a 5,67. Eu acho que a gente poderia comprar. Tudo. Preço por ação. 6. Vamos comprar tudo. 1 milhão e 300. É. Seria uma boa. Seria uma boa. Pronto. Agora a gente tem 95% da empresa. Na mão. Bem tranquilamente. Isso foi uma belíssima jogada. A gente não está gastando muito dinheiro. 95% da empresa é nossa. A gente tem 5% de ações em circulação. Quantos nós temos de ação? Zero em circulação. A gente vai ter que fazer um novo IPO. A gente vai ter que emitir. E onde ficariam esses 5%? Acionistas. Institucional. 4%. Tá bom. Tem 4% na pista. Assim mesmo. Tem 4% na pista. A gente pode vender ações também. A hora que o preço ficar mais caro. Que seria uma bela jogada também. Tem várias empresas entrando na bolsa. Aos pouquinhos. Eu estou verificando as empresas que estão com o preço. Mais ou menos legal para a gente poder comprar. Ou seja. Menos de 10. Mas. Aparentemente não tem nenhuma. A menos de 10. Uma hora ou outra vai ficar. Essa aqui eu já comprei um pouquinho. Tem essa aqui a 9. Continua em queda. Vamos continuar observando a tendência dela. Então a gente vendeu ações. Compramos de volta. Estamos com 95% do controle da empresa. Temos 1 milhão em caixa. A fábrica está quase pronta. Daqui a 3 meses ela vai ficar pronta. Daqui a 1 mês vai ficar pronto o motor. Eu vou passar 1 mês. E vou analisar as possibilidades desse motor. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos. Se não também a gente faz muito corte. Aqui está tudo ok. Vamos passar 1 mês. 1 mês. 186. A gente manteve mais ou menos o mesmo índice de vendas e tal e tudo mais. Bom, as ações estão de boa. Pesquisa completa. O motor está finalizado. A fábrica ainda faltam 2 meses. Se a gente fosse melhorar o nosso carro, veículo, avaliação do tipo 34, nota geral 29. A gente faria uma nova geração com o chassi este, motor e o novo com 3 cilindros e a transmissão nova. Vamos projetar. Total, específico, 30, 34. Dá mais ou menos a mesma coisa. Ele aumenta nos custos. Ele aumenta os custos. Combustível, talvez fique melhor. Segurança, nem tanto. Interior. Materiais. Vamos tentar aumentar a segurança do nosso carro. Qualidade do material. Qualidade do revestimento. Será que mexe com a segurança? Não. Qualidade do interior. Mexe com a segurança. A gente teria que aumentar um pouquinho a qualidade do interior. Ou bastante. Se a gente aumentar o material aqui. Vai aumentar bastante a produção do carro. Vai aumentar um pouco, né? Não bastante. Vai aumentar um pouco o preço do carro. Que não é o ideal. Mas ele vai crescer em potência. Talvez em combustível também. Os índices aqui estão mais ou menos, quase todos, de boa. Só a potência que ainda não chegou lá. Vamos tentar fazer uma comparação com o carro que a gente tem. Luxo, 20. Luxo, talvez a gente ganhe. Não é certo. Segurança. Talvez a gente ganhe. Talvez a gente ganhe em segurança. Confiabilidade, 48 no máximo. A gente pode ganhar em confiabilidade também. A gente pode reduzir os custos desse carro até. E a qualidade também está muito alta. A gente pode reduzir os custos desse carro. Ou a gente pode passar ele para... Para uma outra categoria. Para uma outra faixa de preço. Superior. Não seria o caso. Não seria o caso. Porque a qualidade aqui aumenta bastante. Pode ser. Pode ser. A qualidade aumenta um pouco. Superior. A gente passaria uma classe. O Luxo está de boa. Está tudo batendo. Só falta a gente aumentar um pouquinho a qualidade. Vamos ver se vai valer a pena. Não vale a pena. É difícil aumentar a qualidade. Será que ficaria muito caro? É. Não. Não vale a pena. Vamos deixar normal mesmo. Vamos deixar para média alta. Que aí a qualidade... A gente pode até baixar um pouquinho. Baixar a qualidade do revestimento. Técnica de produção. Não pode baixar isso aqui. Diminuiu a segurança. Aqui diminuiu a segurança também. E aqui diminuiu a segurança também. 841. Quer dizer, a gente está excedendo até a qualidade. A gente está excedendo no manejo. Está um bom carro. Está um bom carro. Combustível a gente está quase lá. Queria só saber quanto que o nosso outro veículo fazia de combustível. O custo dele era muito menor, hein? 30. Eu acho que a gente não chega lá. Combustível não foi o caso. Potência. 6 de 100. A gente aqui chegaria maior. Chegaria com uma potência maior. Combustível nem tanto. Combustível nem tanto. O que é muito importante para o carro, né? A gente pode trocar o motor na frente. Mais lá na frente. 841. A gente vai aumentar alguns dólares. O custo do carro. Bom, será que ele vai ser melhor? Talvez. Quanto que vai custar o projeto? 300 mil dólares em 11 meses. Está bom. Está bom para a gente fazer. Então, vamos construir. Será que dá para tentar pegar um pouquinho mais de... Ganhar um pouquinho mais de custo aqui. Desempenho. Teste em desempenho. A gente não está precisando disso. Ótimo. Aqui já diminuiu um pouquinho. Mercado demográfico. Aqui já diminuiu um pouquinho também. Ótimo. Economia de combustível. Aqui não muda nada. Utilidade. Não muda nada. Confiabilidade. Cai a qualidade. Vamos deixar aqui. Ótimo. R$ 795. R$ 795. Bom preço. Melhorou mais um pouquinho. Foco do design. Carga. Isso é o chassi que nos permite fazer. Confiabilidade. Está ótimo. Segurança. Segurança. Podemos mexer um pouquinho. Já baixamos mais os custos. Segurança aqui não dá para diminuir também. Não muito. materiais. Materiais. Esse é o limite. 7,8,3. Bom. Está bom. Está bom. Está bom. Vamos fazer ele assim. Construir. Não vai mudar nada. Vai chamar a batalha ainda. 7 meses. E o custo do projeto também baixou bastante. Está bom. Ok. Construir. Então a gente já vai melhorar o nosso carro. E a verdade é que as peças todas vão ser nossas agora. Certo? O carro todo com peça nossa. Está aí. Em 7 meses ele vai ficar pronto. Em 2 meses a fábrica vai ficar pronta também. Temos notícias. 2 ações. Vamos ver se tem algum preço interessante por aqui. Chicken. Chicken está aumentando o preço dela. Vamos passar um mês. E a fábrica fica pronta? 2 meses. 1. Fluxo de caixa diminuiu. É claro. Porque a gente está fazendo um projeto de um automóvel. A gente está projetando um automóvel. Locais com nova competição. Glasgow e Hamburgo. Relatórios de contrato. Ok. Por enquanto a gente não vai fazer nada de contrato ainda não. Mas no futuro sim. Quanto que está valendo nossa ação? Ainda está caindo. Escritório. Ok. Um mês para a fábrica ficar pronta? Ok. Vamos fazer passar esse mês. Nice. 48 mil de prejuízo normal. O preço da Chicken subiu bastante. Construção da fábrica concluída. E agora a gente pode já aplicar alguns veículos na fábrica. Primeiro. Uma linha de produção ou duas. Duas linhas de produção. Vamos fazer 143 carros deste. É muito, né? Vamos fazer do outro também. Assim a gente tem o estoque. 65 do outro. O outro é mais difícil de fazer. O sedã que não tem nada da nossa empresa. O sedã totalmente terceirizado. Terceirizado que a gente vende. Está vendendo bem. Vamos dar uma olhada nas vendas rapidamente. Vendas perdidas. 15. 30. Duas. Ok. Com a nova fábrica. A situação vai mudar. Vamos ver como é que vai ficar agora. A configuração. Com um mês. De fábrica nova. Menos 32. Aumentamos bastante as vendas. Mas a gente botou bastante veículos no pátio. Isso aí era um objetivo. Isso aí era um objetivo. Então a gente agora está tranquilo. A gente pode baixar os preços. E é o que a gente vai fazer. Filiais. Vamos no alto comando. Trocar preço. Batavia. Batavia a gente vai. Diminuir em 13%. Sei lá. Mais ou menos isso. E o Lantum a gente vai diminuir. Em. Em 8%. Quatro meses para a conclusão do Batavia. Vamos passar só mais um mês. As ações. As ações. Está tranquilo. Está ok. Tem. Tem ações que estão começando a ficar interessantes para a compra. Quase tivemos lucro. Quase tivemos lucro. Continua muita coisa. Eu não regulei a produção. Eu não regulei a produção. Foi por isso que a gente não teve lucro. O Lantum. O Lantum vai parar de produzir agora. E a gente vai ficar com uma linha sobrando. A gente vai ficar com uma linha sobrando. Agora seria. Desculpem. Agora seria o momento. De a gente fazer outros automóveis. A gente vai começar a ter lucro. Certo. Nossas ações estão subindo. Devagar. Mas estão subindo. A gente vai começar a ter lucro. Porque a gente vai fechar um pouquinho a produção. A gente já tem. Uma capacidade bem maior. De produção. A gente tem alguns veículos no pátio. Principalmente o Lantum. A gente vai parar a produção dele. Ele vem de 40. A gente pode começar. A gente pode continuar produzindo 40. Lantum. Vou botar uma linha. Não 40. Mas. Uma linha. Aí a gente produz. Sei lá. A gente vai diminuindo um pouco a nossa reserva. Mas ele vai produzindo também. Ok. Nice. Beautiful. Vamos fazer um planejamento. A gente tem capacidade de produção. Certo. Então seria legal agora a gente fazer um outro veículo. A gente pode fazer novas peças. Né. A gente tem capacidade. A gente tem já a tecnologia para fazer novas peças. O que seria super super interessante. Na verdade a gente pode fazer o chassi de transporte. O chassi novo. Esse aqui. O chassi. O leader frame. Leather. Acho que ele traduz como transporte. Não. Esse aí. Primeiro ele traduz como transporte. E o segundo ele traduz como plataforma. O que é muito melhor. Ele é mais pesado. Mas ele tem uma durabilidade muito maior. O que para o Phaeton seria fundamental. É uma resistência grande também. Caminhonete e carro compacto. O desempenho. É melhor. E a segurança também é melhor. Ele só perde para o peso e para o custo. Um pouquinho mais caro. E é bem mais pesado. Bem mais pesado. Talvez tenha que ter um motor mais forte. Um design mais pesado. Ok. Isso aqui já é uma vantagem legal para a gente fazer chassi. Né. Pode ser. Vamos ver. O carro vai ficar pronto daqui a três meses. Talvez a venda dele melhore. Não sei. O custo em todo caso vai aumentar. O custo de produção. Né. Talvez a gente faça um carro melhor. Vamos só ver. Esse carro para que a gente conclua o episódio. A gente está com. A gente está com reserva ainda. A gente pode baixar um pouquinho o preço. A gente pode baixar um pouquinho o preço ainda. Aqui o Lantern eu vou baixando um pouquinho. Vamos passar três meses e a gente vê como é que vai ficar o carro. Um. Fluxo de caixa melhorou para caramba. A produção já não está dando. Vamos aumentar a produção. Certo. Vamos passar mais um mês. Começamos a fazer grana. As ações agora tendem a subir. Continuar subindo. Vamos ver se tem alguma coisa interessante para a gente comprar. Porque a gente tem dinheiro. É bom a gente investir. Se tiver alguma oportunidade. A gente investe. Tem coisa nova aqui. Herto. 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 Estamos fazendo dinheiro. Senhoras e senhores. Escritório. Ok. Falta quanto tempo? Dois meses. Um. Eu acho que agora. Não sei por que a gente não fez dinheiro. Nesse mês. Se tem alguma despesa extra aqui. Por exemplo. Talvez impostos. 13 mil de imposto. Não sei. Exclui tudo. Falta um mês. Se bem que vamos ver as reservas. Vamos ver a situação dos carros. Não temos vendas perdidas. Aqui. A gente podia diminuir o preço do Lanton. Estamos com muitas reservas. Muitas reservas. A gente diminuiu um pouquinho. Beautiful. Nice. Um mês. Vamos passar. Fluxo de caixa. Menos 25 mil. As vendas. Era uma acalmada talvez. A gente produziu bastante. A gente está com estoque. As vendas estão se mantendo. A gente pode aumentar nossas possibilidades de venda. Locais com competição. Aumentou a competição. Mas não diminui muito as nossas vendas não. Podemos usar tecnologia. Motor plano. O carro ficou pronto. O carro ficou pronto. 1902. Vamos aqui. Vamos parar. A produção. Do Batavia. 1900. Interoperar contratos ativos. Interoperar as equipes de corrida. Usando este design. Não. Não vamos fazer agora não. Vamos fazer agora não. Budapeste. Tira essas duas linhas daqui. Joga essas duas linhas aqui. Nice. Viena. Tira três linhas daqui. Joga essas três linhas aqui. Ok. Ok. Filiais. Preço. A gente vendia. Em Viena, por exemplo. O Batavia a 1.358. Custo de produção. Custo unitário. 1.300. Custo. Menos. O custo deu menos. Custos totais. Ele não incluiu custo de produção também. Aqui ele incluiu um pouquinho custo de produção. Ok. Então a gente vai vender esse carro. Ele está colocando a 1.700. Tá bom. Aplicar. 1.700 em Viena. Londres. 2.000. Glasgow. Copia Londres. Hamburgo. Hamburgo. Esse preço está bom. Berlim. Esse preço está bom. Ok. Nice. Então nós paramos a produção do veículo antigo. Vamos vender o que está no pátio. Nas reservas. Então o lucro agora deve ser bem alto. Bem alto. 101 de lucro. Foi isso. 101 de lucro. Quer dizer. Ganhamos. Uma bela quantidade de dinheiro. Jogou o preço da nossa ação lá em cima. Quando chegar a 10 a gente pode vender ações. Mas agora a gente vai ter que planejar a nossa empresa. Para que a gente faça mais modelos. Nós temos com capacidade de produção. Vai ser isso. Está dando lucro. Está tranquilo. Estou interessado nas dicas e sugestões dos senhores. Para a gente continuar esta nossa aventura. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. E aí E aí